Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo a gente dá uma descansadinha aqui, a gente que eu digo é o apresentador, e mais os convidados que estão sempre aqui respondendo os questionamentos de vocês. Hoje nós vamos tratar de direito imobiliário e eu já vou dizer para vocês em seguida quem é que vai estar conosco aqui, quem é que estará conosco aqui para responder os questionamentos de vocês. Lembrando que aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta. Todas as perguntas são respondidas aqui no programa. Não precisa necessariamente ser do dia, a pergunta do dia, mas pode ser qualquer um dos temas que nós tratamos aqui no programa. Hoje nós vamos tratar de direito imobiliário. Então, vocês podem mandar os questionamentos para os seguintes endereços. Vocês podem mandar para o nosso WhatsApp, que é esse que está aí na tela, e também para o nosso e-mail. Qualquer um desses que também está na tela, qualquer um desses, as perguntas chegarão aqui e nós estaremos respondendo, nós não, os convidados estarão respondendo os questionamentos de vocês. Eu prometi que eu ia dizer quem é que vai tratar hoje o direito imobiliário e eu tenho aqui com muito prazer, digas de passagem, mais uma vez o doutor Daniel Escalona. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Machado. Aos telespectadores, nosso cumprimento. Mais uma vez, estamos aqui tentando ajudar os consumidores gaúchos aí nas soluções dos seus problemas imobiliários, não é? Bom, vamos solucionar todos os problemas. Se não vamos solucionar, pelo menos vamos dar o caminho para que a solução seja encontrada. Então, aí, isso aqui, como eu disse, não fica nenhuma pergunta sem resposta. Então, vocês respondem às perguntas que nós encaminhamos aqui. Doutor Daniel Escalona, deixa eu colocar os óculos aqui porque tem muitas perguntas. E a primeira é da Daiane. O condomínio onde tem apartamento me colocou na justiça cobrando cotas condominiais, sendo que nunca fui devedora. A sentença ainda não saiu, mas o juiz julgou procedentes os embargos à execução e declarou pagas as cotas condominiais que o condomínio alega estarem em aberto. Minha dúvida é o que eu faço para não ser barrada na Assembleia Geral Ordinária, que acontecerá em breve, nesse mês ainda, já que a sentença judicial ainda não saiu e eu não gostaria de ser barrada de participar na frente dos demais condôminos sob a alegação de estar inadimplente, o que não é verdade e impedida de participar das votações. E daí, doutor, qual é a resposta que a gente tem para a Daiane aqui? Então, Daiane, aparentemente você diz que seus embargos à execução já foram julgados. Então, nós já teríamos aí uma decisão nos embargos à execução lhe dando ganho. A alternativa que eu te apresento é que na data marcada para a Assembleia, você chegue uns minutinhos antes, se apresente lá o presidente da mesa e leve esta decisão judicial que reconheceu os teus pagamentos, não é? E também os comprovantes dos teus pagamentos, para comprovar que está em dia. Assim sendo, não há porquê a administração barrar a sua participação nessa Assembleia. Pode participar sem nenhum problema, Machado. É mesmo? Então tá. Então, dona Daiane, vá lá e, como se diz ali em São Gabriel, né? Acho que chegaram aí engrossas com o pessoal. A pergunta agora é de uma anônima. Ela diz o seguinte, o proprietário está discordando com um acordo, mas a imobiliária não. E ela quer saber se isso pode, doutor. Aparentemente aí a nossa anônima tem uma rebeldia, digamos assim, do proprietário por um ato praticado pela imobiliária, que é o seu mandatário, na verdade. Então, assim, a imobiliária, entendo procuração do proprietário, o proprietário é obrigado a catar o acordo que ela firmou com a imobiliária. Então, portanto, não há motivo para se preocupar. Se foi formalizado um acordo com a imobiliária, em sendo a imobiliária procuradora do proprietário, esse acordo deve ser cumprido, certo? Essa discussão, se o acordo é válido ou não, ela será travada entre o proprietário e a administradora, que deve, evidentemente, prestar contas ao proprietário. Portanto, se a administradora agiu mal, o proprietário se sentiu prejudicado, resolve com a administradora, jamais com o inquilino. Ele vai ter, a imobiliária vai honrar o acordo que foi firmado. Quando a gente coloca um apartamento, uma casa ou sei lá o quê, um imóvel para alugar, a gente faz um acordo com a imobiliária. Exato, ajusta o valor do aluguel, as condições, o prazo, as garantias para alocação com a imobiliária. Em tese, subentende-se que a imobiliária está investida de poderes para negociar em nome do proprietário. Portanto, esses acordos são válidos, sim. A próxima pergunta é do Antônio, mas é uma pergunta muito longa, que eu já, inclusive, já mandei para o doutor Daniel, explicando, dizendo, se construí e morro no terreno da minha mãe com autorização, assinada em cartório há 23 anos, e não tenho nota fiscal e do contrato de financiamento, Eu já mandei essa pergunta aqui para o doutor Daniel, porque ele é muito longo. Então, o doutor Daniel Escalona vai responder para o seu Antônio. Bem, o seu Antônio, para que o telespectador entenda, o seu Antônio, ele construiu na casa, no terreno que eram dos pais. Quando ele construiu, ele pegou uma autorização para fazer essa obra, portanto, ele é um construtor de boa fé, ele agiu de boa fé. Porém, o Código Civil, lá no artigo 1255, ele é muito claro. Aquele que planta, semeia, constrói em terreno alheio, ele perde em favor do proprietário do terreno as sementes, o plantio e as construções. Então, portanto, ele perderia tudo o que ele fez neste terreno em favor do proprietário. A preocupação dele é se ele tem algum direito com relação a isso. Ele fala, inclusive, em ação de uso capião e tal. Não é o caso, porque ele tem título, o imóvel tem um registro. Ele mesmo diz que o imóvel tem um registro. Mas ele é, de fato, um construtor de boa fé. E para essas soluções, o parágrafo único do artigo 1255 esclarece. Aquele que, de boa fé, erigiu, tem direito a adquirir a propriedade. Não é, Machado? Então, desde que essa construção exceda bastante ao valor do imóvel. Então, vamos lá, tem um terreno de 100 mil e construiu uma casa de 200 mil reais. Ou seja, o investimento que ele fez sobre o terreno é maior do que o próprio valor do terreno. Nessas hipóteses, não seria justo que ele perdesse todo esse investimento. Então, ele tem direito ou a receber a indenização pela benfeitoria que ele egiu, ou ele tem direito de adquirir a propriedade para si mediante indenização. Mas indenização para quem? Para os irmãos, no caso, que são os herdeiros legítimos da mãe, no caso. Pelo que ele fala no enunciado. Então, nessa hipótese, ele vai ter de judicializar, porque o próprio parágrafo diz a indenização judicialmente fixada. Então, não há alternativa. Ele vai ter de judicializar, se foi nessa hipótese, a construção maior do que o valor do terreno, ele judicializa para que o juiz arbitre qual é o valor da indenização a ser paga aos irmãos. E aí, nessa hipótese, ele adquire a propriedade para ele. Ele é de boa fé, porque ele pediu autorização, ele mesmo diz isso no enunciado. Portanto, ele tem a possibilidade ou de indenizar os irmãos e adquirir para si a propriedade, ou de ser indenizado por aquilo que elegiu, que construiu no terreno. Viu só? É isso aí, seu Antônio. Então, eu já mandei a pergunta antes para o doutor Daniel, para que ele tomasse conhecimento de toda a questão que envolve a sua pergunta. E o doutor Daniel, como sempre, já esclareceu aqui aquilo que o senhor precisava que fosse esclarecido. A próxima pergunta é de uma anônima. Eu estava doente e estou em tratamento. Eu tentei fazer um acordo com a imobiliária que não aceitou. Está no Pequenas Causas, no valor de R$ 20.500. A imobiliária todo dia me liga e manda um reajuste maior. O que eu posso fazer para pagar na minha condição, pois ganho apenas um salário mínimo? E daí, doutor? Essa nossa anônima deve desocupar este imóvel, porque, de fato, ela mesmo diz que a cada conta, a cada cálculo que a imobiliária manda, manda com o valor um pouquinho mais alto. É natural, à medida em que o tempo vai passando, esse débito vai sendo acrescido de juros e correção monetária e a dívida se torna impagável. Veja que ela já diz que está com R$ 20.500 de débito, ganha um salário mínimo, ou seja, ela está quase dois anos de salário na frente. Então, realmente, a situação dela é bastante complicada. Ela não diz na pergunta se é débito de aluguel ou se é de condomínio, mas, de qualquer forma, a solução para ela é deixar esse imóvel. Não tem outra alternativa, não é, Machado? Mas, as dívidas vão, mas a dívida vai ficar com ela. É importante deixar claro isso. Vamos supor que seja uma dívida de aluguel, ainda que ela desocupe este imóvel, essa dívida remanesce, ela vai ter de responder, mais cedo ou mais tarde, por esta dívida. Como ela narra que ela ganha um salário mínimo, ela não tem condições, será uma dívida impagável. Nessa hipótese, responderá o fiador dela ou a garantia da alocação, se houver. Doutor Daniel Scalor, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho mesmo, é só o tempo do senhor tomar um gole d'água nessa caneca linda que o senhor está tomando aqui, o seu gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta ao programa O Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito imobiliário. Estou conversando aqui com muito prazer com o doutor Daniel Scalor, que está esclarecendo e respondendo a todas as perguntas que vocês nos mandam aqui para o programa. Doutor Daniel, a pergunta que eu tenho aqui é de um anônimo. Sou síndico em um condomínio onde recebemos uma notificação de um órgão ambiental. Nessa intimação, são solicitadas informações através de laudo e desenho topográfico, assim como a ERT, de profissional habilitado. Após contratação, é obrigatório que todos se dêem acordo com o trabalho executado, visto que alguns condôminos podem questionar o trabalho executado. Aí, doutor, vou deixar para o senhor responder essa pergunta aqui, porque eu não sei nada disso. Aparentemente, o condomínio, então, apresentou lá um problema de ordem ambiental, foi notificado pela autoridade ambiental e precisa adotar algumas providências. Muitas vezes é uma árvore que está na divisa, o vizinho reclama, muitas vezes é um outro problema qualquer ambiental que requer a atuação de um engenheiro, porque ele fala ali na anotação de responsabilidade técnica, que é a ERT. E nessas hipóteses, ele pergunta se a decisão que ele tomar poderá ser questionada pelos demais condôminos. Naturalmente que sim, se ele tomar essa decisão sozinho, pode ser que alguém venha questionar este ato dele. Então, a recomendação que a gente passa para esse síndico é que leve o problema para a Assembleia decidir. O síndico, ele representa o condomínio ativo e passivamente, em juízo ou fora dele, mas ele deve submeter as decisões de grande impacto, especialmente aquelas que envolvem valores, que vai onerar os condôminos, ele deve levar essa decisão para a Assembleia do Condomínio. Fica bem tranquilo, o que for aprovado lá, não há questionamento. É o que eu ia perguntar aqui. Mas, temos aqui a pergunta do senhor Fábio. Como funciona quando a Prefeitura inventaria todas as casas do bairro? O preço do imóvel cai na metade e o IPTU cada vez mais caro. Existe possibilidade de forçar o tombamento ou liberar o inventário? E infiabilizou a venda por 10 anos devido à falta de interesses, de interessados. E quanto ao índice construtivo, como é que fica, doutor? Então, essa é uma pergunta bastante interessante do Fábio, porque ela diz respeito a questões constitucionais e questões de valorização do imóvel. Muitos imóveis em Porto Alegre, vamos pegar o exemplo de Porto Alegre, tiveram esse inventário, foram inventariados pelo município como imóveis de interesse do município, por ser muito antigo, por ser de ordem cultural, ou muitas vezes até arquitetônico, um projeto de interesse do município que seja preservado. E eles foram inventariados. Alguns bairros como Petrópolis e Moinhos de Ventos, por exemplo, sofreram muito com isso. E o que acontece? No momento em que o imóvel é inventariado pelo município, ele sofre uma série de restrições. Os projetos de alteração daquele imóvel, de construção naquele local, ficam limitados. E ele naturalmente perde o valor de mercado. Isso daria um programa inteiro aqui para a gente discutir, mas esclarecendo o Fábio, de fato, perde valor porque as pessoas não têm interesse naquele imóvel que tem uma série de restrições construtivas, não é? Então ele deixa de ter valor. Por outro lado, como ele está localizado muitas vezes em bairros nobres, como Petrópolis e Moinhos de Ventos, eles têm um IPTU bastante alto. Porque a avaliação do município também é maior. Felizmente, Fábio, esse assunto está sendo discutido na Câmara de Vereadores. Existe um projeto de lei 07. Desde 2018, esse projeto vem sofrendo uma série de alterações, de emendas. E hoje já é permitido aos proprietários, Machado, questionar o município, ou seja, pedir a revisão deste inventário para ver se realmente ele consegue deixar fora ou não. A questão constitucional, ela diz respeito à autonomia, digamos assim, do EPAC, que é o órgão municipal, não é? E do IFAM, porque eu entendo, isso é uma tese nossa lá no escritório, de que o tombamento, ele deve ser feito pelo IFAM, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural Federal, órgão federal. Portanto, o município não teria essa capacidade para fazer o tombamento. Mas isso é uma tese nossa. Como eu disse, é um assunto que demanda um programa, demandaria um programa inteiro. No que diz respeito a outra pergunta do Fábio, que diz respeito aos índices construtivos, este mesmo projeto de lei, ele prevê que os proprietários possam vender estes índices construtivos. Então, é uma forma de compensar, mas como eu disse, isso ainda está em discussão e essa previsão deste projeto de lei permite que o proprietário, então, venda o índice construtivo e compense o prejuízo que teve em função do inventário. Mas são questões que o Fábio, perdão, que o Fábio pode levar ao município pedindo a revisão do inventário e também decidindo ali com o município se pode ou não vender estes índices. A dona Janete pergunta o seguinte, o meu prédio é muito pequeno, com poucos apartamentos. Agora o síndico chegou com a notícia de que precisamos ter um conselho, que é a lei. Diz que não sabe muito bem qual a função do conselho, mas que temos que ter. Para o que ele serve e se isso é obrigatório mesmo? Pergunta a dona Janete. Então, dona Janete, o artigo 23 da lei 4.591, ele estabelece a constituição de um conselho consultivo. Qual é a função do conselho consultivo? Como o próprio nome está dizendo, ele ser consultado. O síndico, então, quando tem alguma dúvida ou algum problema mais sério, como foi o caso da pergunta anterior, que envolvia questões ambientais, leva ao conselho, para que o conselho, junto com o síndico, delibere sobre aquele assunto. Se leva para a Assembleia ou se decide ali mesmo a solução do problema. Então, a lei prevê, sim, a instalação de um conselho consultivo nos termos previstos na convenção. Então, é aquilo que eu digo sempre aqui, se a convenção não prever isso, não é obrigatório, porque a própria lei diz, será eleito um conselho consultivo com um mandato de dois anos nos termos da convenção. Ora, se a convenção não prevê, não é obrigatório. Então, subentende-se que não seja obrigatório. Especialmente num prédio muito pequeno. Imaginemos, porque a lei fala em conselho de três membros. Então, imaginemos um prédio com quatro apartamentos, se foram três conselheiros e um síndico, está todo mundo envolvido na administração, não é, Machado? Então, num caso desse, não caberia nem ter um conselho, caberia ter um síndico e não ter um conselho. Mas a convenção é que vai determinar isso. Portanto, existe previsão legal, mas a convenção é soberana sobre o assunto. A dona Marisa quer saber o seguinte, a minha garagem tem registro separado do apartamento. Posso vender a garagem, inclusive para pessoas que não moram no edifício? Pergunta a dona Marisa. Essa era uma questão que muito deu polêmica, Machado, até que no governo Dilma foi editada a lei 12.607. E a lei é muito clara. Não pode ser vendido para estranhos. A unidade, a fração ideal autônoma, o apartamento, a sala, o conjunto, pode ser vendido sem nenhum problema para terceiros, sem autorização de nenhum vizinho. Mas a unidade de estacionamento, esta não. Esta não pode ser vendida para pessoas estranhas ao condomínio. Salvo se, sempre o salvo se, não é, Machado? A convenção prever. Se estiver expressamente permitido essa hipótese na convenção, aí ela poderá vender. Caso não haja essa previsão expressa na convenção, a lei é muito clara. Proíbe. Não pode. As pessoas não se dão conta, muitas vezes, mas a convenção do edifício é algo absolutamente soberano. Exatamente. É o que eu digo sempre. A convenção, muitas vezes, o prédio é instalado e o primeiro ato da administração deve ser a aprovação da convenção de condomínio. No momento em que o condomínio é entregue pela construtora, a obra é entregue pela construtora, e o condomínio é instalado, o primeiro ato da administração é aprovar a convenção. E aí, claro, previamente, prever todas essas questões, que são corriqueiras, muitas vezes, prever isso na convenção, não é, Machado? Porque isso é a lei que vai vigorar entre os condôminos. E existe gente querendo vender o apartamento ou vendendo a garagem para outras pessoas fora do prédio? Existe, não é, Machado? Porque muitas vezes a pessoa tem um apartamento com garagem e já não tem mais carro, não dirige mais, enfim, aquela vaga ali se torna um ônus, porque fica pagando uma cota de condomínio, uma participaçãozinha no condomínio, e não tem utilização, não é? Então, primeiramente, o que ela deve fazer? Ela deve oferecer essa vaga para os condôminos, não havendo interesse dos condôminos, pedir a autorização, então, para que os condôminos autorizem ela a vender para um estranho. Porque também não seria justo admitir uma pessoa estranha ao condomínio, entrar e sair no prédio, não é? Só para estacionar o veículo, não é justo. A pergunta agora é de um anônimo, diz assim, um apartamento do meu edifício está sendo reformado. É um entra e sai de operários o dia inteiro. Mas o principal problema não é esse. O pior é que esses trabalhadores, acostumados a obras onde não tenha moradores, deixam os corredores do edifício muito sujos, inclusive com tocos de cigarro. Estamos convivendo com esse problema, com esse absurdo, há dois meses. E esse anônimo quer saber o que podemos fazer. Pode fazer alguma coisa, doutor? É direito do proprietário executar a obra, mas não é direito do proprietário, digamos assim, criar esse tipo de transtorno para os demais moradores, não é, Machado? Então o condomínio poderá, sim, se houver previsão na convenção, no regulamento interno, imputar a este proprietário, o construtor, imputar as multas previstas no regulamento interno e na convenção. Não é justo que ele faça, ele tem esse direito de executar a obra, mas ele não tem o direito de perturbar o convívio de todos os demais moradores por conta da obra. Isso não. Inclusive deve respeitar horários, às vezes o pessoal tem a obra e quer fazer até às 10 horas, 11 horas da noite, não é permitido. Então a solução é essa, imputar multas conforme a previsão da convenção. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta que hoje tratou de direito imobiliário. Tive o prazer muito grande de conversar aqui com o doutor Daniel Escalona. Lembrando a vocês que amanhã eu estaria de volta aqui para mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá.